Alô Jackson, TV Rodelas Sandro Rã, eu estou aqui, rapaz Ando pelas avenidas, onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam, eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios, muito colorido e gente a correr Mas entre o povo que passa, eu não vejo você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Tchau